e essa braba aí ó tem que arrumar o eliminador aqui de rabeta dá uma engraxada na corrente que eu vou viajar o escape esse é o escape da motoca faz barulho um pouco e eu vou colocar essa pecinha aqui aqui dentro vamos ver se muda o barulho então rapaziada vamos colocar aí o suportinho aqui no escape e vamos ver como que vai ficar o som hein porque tá ignorante aí pecinha colocada vou ligar agora pra ver como que ficou e aí e aí e aí e aí e aí